Aquele famoso ditado de vó, funcionário tem que vestir a camisa da empresa, né? Eu nunca quis vestir a camisa, eu sempre quis vestir o casaco, o uniforme inteiro. Nós temos que entender isso, né? Porque vestir a camisa da empresa é muito fácil, é muito simples. Porque vestir a camisa da empresa é você entrar 8 horas da manhã e 5 horas da tarde você virar as costas e é o suficiente. Mas quando você veste o casaco, é você se dispor da hora extra quando precisa de você, é você se dispor do seu fim de semana quando precisa de você. É esse o diferencial, né? De quem veste uma camisa da empresa para quem veste realmente o uniforme, o casaco da empresa.